Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje mais um grande campeonato de futebol com ele, Renato Garcia. Renato Garcia vai iniciando a bola, mandou para a Du. Du pegou a bola, mandou para o Teco, o Teco mandou a Renato Garcia. A bola! O Teco, o Teco eliminado. O Teco ladrão. Teco eliminado, foi falho, não conseguiu pegar a bola. Olha só, Renato Garcia mandou para o Jack Chan. Jack Chan pegou a bola, mandou para a Elton! Elton! Mais uma chance? Olha só, mais uma chance para a Elton, barriga de bosta. Renato Garcia com a bola, pegou, mandou para o Paz. Olha só o Elton, uma, duas. Aí não tem jeito. Olha só o filho do Elton, mandou para a Du. Olha só o Du, mandou para a Márcio, polícia, meu Deus do céu, mandou para a Du novamente, jogou para cima. Olha só, meu Deus, olha só o filho do Elton. Eliminado! Olha só o Márcio, pegou, jogou a bola para cima, mandou para o barrigudo, barrigudo. O Vitão já sumiu e conseguiu sair do jogo. Tá ficando difícil este jogo, mas Renato Garcia manda para a Elkin Magic, manda para a Márcio Nariz, olha só o Papai Noel, jogou para cima. Meu Deus do céu! Adeus, adeus, adeus. Renato Garcia, pegou a bola, bateu o balãozinho, mandou para o Eric Márcio. O Márcio que pulou, o Márcio não. Eric Márcio acaba sendo eliminado. Olha só, mandou para a Jack. Meu Deus, Jack mandou para a Du, olha só, jogou para cima. O Eduardo jogou muito forte, Renato, polícia, o eliminado do jogo. Meu Deus do céu, tá afunilando, jogou, olha só para a Joel, mandou para a Jack, Jack dominou! Jack eliminado, agora apenas três. Olha o barrigudo, mandou para o... Calma aí, mais uma chance. Renato Garcia mandou para a Joel. Olha só, o Joe bateu, uma, duas, três, meu Deus, é muita vida e dois, olha só o nariz tucano, meu Deus do Papai. Nariz tucano, pica-pau. Olha só, agora o encontro das duas barrigas maiores do jogo. Jogou para cima, jogou para o outro, meu Deus do céu, é um encontro de peso, Joe é muito bom. Uou, uou! Ganhei! Calma, calma, Renato Garcia campeão! Fala, galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo, olha só a minha tatuagem. Seguinte, galera, hoje eu vou mostrar para vocês o novo mascote da Casanova. É Casanova mal menos, né, porque nós já estamos aqui faz quase um ano. Seguinte, a gente mora num lugar bem grande, né, mano, um lugar, mano, cheio de espaço, gramas, é um lugar gigante. Temos cavalos, temos um pouco de galinha lá, que o meu pai está criando galinha, não sei porquê. Temos várias coisas aqui e, rapaziada, vocês não vão acreditar no mascote, no novo mascote da casa. O novo mascote está aqui e não é apenas um, são três novos mascotes, mano. Deus, cara. Vamos mostrar, vamos abrir câmera de ação. Eu não acredito. Olha, mano, para quem não sabe o que é isso aqui, são galinhas, eita, pega. Deixa eu pegar uma aqui. Isso aqui está saudável. Pode pegar os três aí? Segura aqui, Marcio. A galinha está pegando, está ficando doido, meu Deus do céu. Renato Garcia, segura na galinha. Peguei, vai voar. Marcio, corre aqui que ela vai voar, miado. Não vai não. Segura. Consegui. Marcio do céu, segura, Marcio. Está segurando errado, velho. Segura ela assim, ó. Aí, ó. Crendo, que bichinho feio. Olha isso, a cara dela. Mano, isso aqui, para quem não sabe, é o peru da Angola, ó. Quer dizer, é a galinha da Angola, certo? Olha, você pegou o macho. Esse aqui, ó, para ver que ela tem... Pintinhas. Pintinhas aqui na pena. Marcio! Elas dão um soco na cara. Marcio! Só tomar no soco. Aqui, ó. Vou soltar no vídeo, calma. Quem que é? Quem que deu um saco na cara? Quem que deu bolinha? Oi, Kiki, que louco, mano. Isso aqui? Eu vou pegar agora, que eu sei que eu nunca mais na vida vou conseguir pegar elas. Olha que legal, gente. É até essa parada aqui, ó. Dá o zoom aí, câmera. O que é isso aqui, meu Deus? Quem que tem a birruguinha? E aqui, ó, e é feito, parece que é tipo um borquete na testa, ó lá, ó. Olha lá, galera. Esse aqui é um piroquizá, como que é, do dinossauro lá? Um piro... É, que boa. É isso aí. Ah, dinossauro. É, que é lá mesmo, do dinossauro lá. Olha aí, tem um chifrinho aqui. E, rapaziada, isso aqui é a nova galinha da Angola. Não, não é nova. É o galo, não é? É o galo da Angola. Por que que eu pedi, para quem não sabe, o Marcio, eu dei essa missão para o Marcio, depois de um ano ele conseguiu. Difícil, né? É, o Marcio conseguiu para mim. Por que, mano? Essa galinha da Angola aqui, ela é muito boa para lugares grandes, assim, abertos, porque, mano, isso aqui é um exterminador de pragas, tá ligado? Mano, aranha, escorpião, formiga, morcego, aves, rapi... Mano... Nossa, ela voa. Ela voa. Ela voa, voa. Isso aqui, mano, extermina qualquer praga. Não é à toa que quando tem uma situação muito crítica de aranhas em um lugar, ou escorpião, o governo doa uma galinha dessa para cada família. Já teve aqui em Londrina, isso. Já aconteceu? Já teve esse programa aqui em Londrina, onde tinha fundo de vale e tal. Ah, aquela galinha, minha galinha é minha vida, né? É, aí estavam andando uma galinha dessa para acabar com o controle. Galinha da Angola. Galinha da Angola. Cé foda. Rapaziada, então, a ideia dessa galinha aqui... Nossa, ela tem um unhão, né, viado? Olha aqui, gente. É, tem um... Unhão dela. É proposital, né? Para poder pegar os... Mano, então, essa galinha aqui, são três, né? São um macho, duas fêmeas, para dar uma bimbada mesmo e dar uma criada. Aí, Boquinha. O que aconteceu? Galinha da Angola. Chegou. Meu caneco. Agora o Boquinha não dorme mais. Isso aí... Mano, rapaziada, vai ser usar os mascotes aí para casa. Eu comprei, né, mano? Pode ter uma variedade... Tem uma variedade de animais diferentes aqui na casa e também para a nossa proteção, né, mano? O bagulho vai comer tudo que é aranha lá. Ó, filma lá, tem mais duas lá, ó. Aí, o que é, bichinha? E é isso, rapaziada? Vamos soltar agora? Mas calma, vamos dar um nome para elas, mano. Vamos botar também antes. E também. E o nome dela, Renato? Vamos lá, ó. Temos dois machos. Um macho. É, um macho. E duas fêmeas. E uma fêmea. É, duas fêmeas, né? Então, vai ser... Vai, tem que ser um nome famoso, mano. Um macho? É. Vamos colocar de... Um nome famoso. Um nome famoso? Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Nenhumar. Não é, viado. Messi. Nem tão famoso assim. Vai, pensa. Mano. Sua criatividade. Pela essa cara. Ela tem cara sabe do quê? Ah. Deixa eu pensar. Clotilde. Uma Clotilde da fuga das galinhas. Nem sei se tinha esse nome. Zezé e as Zezinhas, mano. Pronto. Zezé e as Zezinhas. Zezé e as Zezinhas. Tá, demorou. Chegou a hora, hein? Vamo lá. Vai ter que virar elas, porque elas estão lá na moadinha, lá no canto. Vira a caixinha que elas vão descer. Nunca mais pegaremos elas na vida. Nunca mais. É difícil explicar. Nunca mais. Diz aí o cara falou que é. Aí, ó. Vamos ver. Olha lá. Olha lá, ó. É que tá na hora dela. Aêêêêê. Três galinhas. Bravíssimas. Essas duas branquinhas. São as fêmeas. Elas estão se familiarizando agora com o terreno. Já estão ziscando isso. Vai atrás do escorpião, gente. Vai, Zezé. Tá na hora dela se dormir. Vai, Zezé. E elas vão... Elas vão ficar grandes, viu? O outro cara falou que elas ficam grandonas, viu? Tá facinho pegar elas agora. Tá, mas bora. Daqui a pouco pra lá dormir. Aêêêêê! É que agora tá no pulé de dormir, ó. Põe ali que amanhã cedo elas se... Então vai. Pega uma aqui. Vai. Já queria ir. Mas já leva lá dentro. É... Não, deixa ela solta pra lá de fora. Não quer que ela fique solta? Amanhã nós não pegamos ela aí, nem com a vaga tuça. Se soltar, pronto. Pronto, mas tá solta, né? Tá solta, amanhã ela sai e já... Só o seu vai levar um susto. Elas vão empuleirar ali e dormir ali dentro? Elas vão dormir aí. Elas tomam água. Toma água? Tá bem, tem um lago bem grande pra elas. É, pra durar, acho que é bom, que daí de noite você tá pra dar um rolê e dar uma olhada. Você já viu eu falar, dorme com as galinhas, acorda com as galinhas? Que elas dormem cedo e acordam cedinho. Nunca ouvi isso de fato, pai. É, da época do Elton. Então enfim, galera, ó. Ó o galo índio lá. É, o pai tem, ó. Vamos mostrar aqui pro galera. Esse galo aqui foi meu pai que tem aqui, galera. Olha aí, galera, olha o galão aqui, ó. E aí, galão? Beleza? De boa, fiado? Ó. Ó. Gigante o galo, fi. Olha lá a mulherzinha dele chocando aqui. Ela tá aí? Pera aí, tio aí, mano. Não tem luz, pai. Olha isso aí, gente. Tem bode aqui em casa. Ó, tem galo Zezé. Olha o galão aí, ó. Vai pra lá, fi. Olha, tá chocando ela. Ela não te pica, pai? Não. Olha aí, ó. Onde ele tá o ninhozinho dela? É, mas ia dar uma enxadona lá, hein? É, ela. Aí. O pai que cuida dela. Enfim, gente, é isso. Vocês verem no quintal aí três galinhas da Angola. Já sabe que... O que é elas, mano? É o Zezé. E a Zezinha. Aí, ó. Deixa eles dar uma descansadinha. Tá aberto aí. Agora eles podem sair. Vamos ver, né? Se durante a semana. Vai acompanhando os vídeos na semana. Vamos ver se eles dão um rolê. Vamos ver se eles vão dar um rolê por aí. Se eles vão fazendo em algum lugar. Eles são livres agora. Não vai ter gaiola. Tá ligado? Não vai ter nada. Eles vão ficar livres. Todo esse espaço é deles. Vamos fazer esse teste. Ver se dá certo isso, né? E é isso. Gostou dos novos mascotes? Gostou dos novos mascotes agora? Você tá quase virando uma fazenda aqui, né? É. Ô, Márcio, obrigado pelo corre. Valeu demais. Tamo junto. Ô, Márcio, você já deu um banho nelas, né? Hoje deu um banho. Vai sair do meu canal. Eu falei fazão, mãe. Fazão é muito caro. Compre um pavão pra mim. Tá, pavão. Tá, pavão. Eu quero dois. Dois? Caralho! Pai, gostou das galinhas da Angola? Gostou da minha ideia ou não? Gostou legal, bacana. Vamos que eu vou comer bastante ovo. Não, pai. Mas o pai fica comendo os ovos da calinha lá, véi. Galinha da Angola, vai, bota ovo também, bota ovo também. É só comprar, pai. Só que ela bota é diferente. Ela faz um buraco no chão, bota uma camada, outra camada por cima, outra por cima. Mas daí você come o ovo da galinha da Angola? Não. Como? Come. É igual? Eu nunca comi. Já como ovo de peru, pai? Peru não bota. Então tá aí, gente. Ó, os cavalão. É, velho. Quando você acha que eu... Colou o cavalão e virou pra mim, é isso? Não, é. Se ele falasse boizão e virasse pra você. Então é isso, rapaziada. Mano, se você gostou do vídeo, gostou dos ovos mascotes, deixa o like. Eu ainda não tenho jeito com esse tipo de bicho, esse tipo de animalzinho. Eu amo animal, quero ver eles soltos por aí. Quero ver eles soltos aí pela... Mano, olha o tamanho do lugar, gente. Agora, se eles voarem, porque eles voam, né, mano? Vai ser muita mancada, velho. Vai ser muita mancada eles deixar esse paraíso aqui, tá ligado? Porque esse aqui vai ser tudo deles. E ninguém vai ficar atrapalhando eles, não, mano. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis e fui. Tchau, tchau.